Olá meu povo, aqui é uma misturada de pé, lógico que é tudo miúdo de galinha, pé, fígado e moela. Aqui tem todos os temperinhos, alho, que é meu favorito, cebola, coentro, pimenta de cheiro, um pouquinho de orégano que eu gosto muito, sal a gosto, isso aqui é bom demais depois de torrado com macarrão, eu gosto, muito bom isso aqui, é uma misturadinha de moela, pé e fígado, delicioso, experimente, vocês vão gostar, muito bom.